MÚSICA 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 Sejam bem vindos a mais um video Carregamos ai no video passado pra Goiânia graças a Deus Chapa de aço e vamos que vamos Uma entrega em Goiânia Outra em Alexânia Câmbio Sai agora do set americano Nós finalizamos o video passado Abasteci, tomei banho, comi graças a Deus, tudo certo E eu.. Vamos encontrar o galego em Pirassumunga, TR Alcântara, TR Alcântara, segue aí no YouTube, ele abriu um canal agora pra mostrar como é que é o trampo da Fiorina, TR Alcântara, deu massa, eu vou mostrar a Fiorina dele pra vocês, é massa demais, ele também tá carregado pra Goiânia, vai junto aí, positivo rapaziada, acompanha nós, vamos lá Vamos que vamos, meu limpador tá funcionando um sol como eu falei no vídeo passado, ai, chuvinha e friozinho em São Paulo, vamos ver como é que vai estar o Goiás amanhã cedo, se Deus quiser, agora é 15 pra 6 da tarde, aqui em Americana, Anhanguera, Busca do Goiânia, essa vez a gente não vai Uberar para Uberlândia, nós vai entrar ali em Luiz Antônio, tamo com um tempinho a mais, não é carga de horário nada, Mas vai entrar em Luiz Antônio pra cortar uns pedágios, Luiz Antônio, Bebedouro, Cabo de Caval, Bebedouro, Fronteira, Frutal, vamos subir por ali, uns 5 ou 3 ali, prata e botali, né rapaziada Vamos que vamos, vamos que vamos, Anhanguera vai ficar pequena pra nós ali até o Luiz Antônio Se Deus quiser, amanhã cedo tamo no Goiânia, hein, valeu, na hora que eu encontrar o Galego ali no Pirassununga eu volto, bora Aí, gurizada, achamos o homem aí, ó, Galegão, que massa Ah, bora se botar no Goiânia? TR Alcântara, segue aí, gurizada, não esquece de seguir, vou filmar pior em mim, tá chovendo, mas eu vou filmar Olha aí que coisa linda, rapaziada, olha a anteninha de PX, muito massa, não enxerga nada lá dentro Olha que da hora, pintou um para-choque esses dias, né, trocou o farol Olha que massa, rapaziada, depois quando eu não vai parar lá pra cima eu vou mostrar por dentro, vai ficar de suspense por dentro Por dentro vai ficar no suspense aí, ó Ah, eu vou ser atropelado Olha que massa, gurizada Cê tá doido Carrão tá aí, carguinha tá ok Tudo certo Comprar um negocinho aqui e vamos se botar Vamos se largar agora, peguemos um energético Os cabos Pra ir até a fronteira, né, até a divisa É, pra ir até a divisa só, depois nós pegamos mais um Tô me tremendo de frio aqui, gurizada Cê tá doido Ó, acompanha o vídeo até o final que vocês vão ver a caminha do Fiorino Não vou mostrar agora, não vou, não vou, só daqui a pouco Olha que coisa linda Olha a Maria Mole Que massa, gurizada Cê tá doido Que massa tá aqui, ó Vamos se largar, parece que já mexeu a carga aqui, rapaz Não Bora, bora, gurizada Cê tá doido, dá o galeguinho, o caffiorino Olha o Fiorininho, é massa, né, gurizada Olha a minha caixa de ferramenta me podando Minha caixa de ferramenta Se inscreve no canal dele aí, rapaziada TR Alcântara Aí, ó Tá mindinho aí Ele vai só de carretinha Ele vai igual carretinha lá atrás de mim Só grudadinho lá atrás Cê tá doido Eu pedi pra ele podar agora pra fazer um vídeo Minha caixa de ferramenta me podou, rapaz Minha caixa de ferramenta me podou, rapaz Minha caixa de ferramenta me podou Aí, como é que faz Eu não sei se ele tiver Aí, gurizada Ele vai postar no canal dele lá Os vídeozão do Do meu caminhão andando Barulhão que faz na subida Vocês acompanham lá Positivo Vamos que vamos Nayanguera Já tamo Chegando aqui no Santa Rita do Passa 4 Subiu o subidão do Santa Rita ali Vamos sair pro Luiz Antônio Busca do Goiânia Graças a Deus Olha lá, gurizada Alcântara Mas é bonitinha a fiorina dele, né Não é aquele Eu acho feio Aquelas fiorinas que querem aparecer muito caminhão, sabe Aí eu não acho muito massa, não Deixa o negócio Assim, arqueadinho até o ponto da do Cordeirinha é da hora Agora tem uns que é exagerado demais, velho Arqueadaça E os caras põem lameirão E foguinho E nossa senhora Falta por... Falta só por rodoar nas fiorinas Olha que da hora Não dá pra ver nada chovendo de noite, gurizada É complicado Mas, né Daqui a pouco para a chuva ali pra cima Aí dá boa a cenaiada Então que vamos Aí gurizada, já saímos na estradinha do Luiz Antônio aqui Mas tá muito escuro Não dá pra ver nada Tá escuro Chuva Chuva que Deus manda E escuro E não dá nem pra gravar direito Até não passar essa chuva Não dá pra gravar direito O galeguinho tá ali atrás Também não se enxerga nada Ele não vem devagarinho aqui, rapaziada Ainda aumentei bem o brilho da câmera do celular aqui Pra vocês conseguirem enxergar Parece que eu tô vendo minha aula no celular do que pessoal Aumentei, rapaz Ai, você tá doido Olha, não dá pra ver nada Vamos que vamos aí Assim que passar a chuva Eu filmo certinho pra vocês aí Que não dá pra ver nada Você tá doido Aí gurizada, aparemos aqui Olha a cor que ficou Meu Deus Carguinha da filé Nem sujou, né Limpinho Chuva do cão Tá aí, ó Queimou um foguinho na chuva Pra variar Será que sujou? Oi Atrás de mim Nossa, de viação da fiorina Aí gurizada Nossa Tamo no Belém Tamo no Belém Oi, queimado Um foguinho queimado Vai parte Tamo na Brigadeiro Faria Lima agora Jabuticabala Aí, rapaziada Pegamos um 5.3 aqui agora Aí vem o Bebedouro Pegamos a esquerda Altair Aqui, a devisa Altair, Olimpia ali Sarquinha sem fronteira Aqui na 15.3 Tamo atravessando agora Pra Minas Gerais São Paulo, Minas Gerais Agora é 11h30 da noite Entrando em Minas Graças a Deus Minas Gerais Ai, mas tá ruim essa ponte Meu Deus do céu Olha Meu Deus Vamos que vamos Não 15.3 Buraco Só buraco Buraco em cima de buraco Aí gurizada Parei a monodécio Não dá pra filmar nada Aí pra trás Escuro, escuro Chuva, chuva Mas falei Ué, por que será que eu não tô enxergando nada? Olha a cor que tá o caminhão Naquela estrada do Luiz Antônio Aqui o motivo Que eu não tô enxergando As farolas Tudo cheio de Terra Fosco Olha a cor que o caminhão ficou Sai limpinho de casa Mas tá bom Estamos aqui no 10 Comemos um negócio agora E vamos atravessar a divisa E entrar no Goiás ali Tumbiara Galeguinho lavou os farol Nossa, vou passar um paninho Nos meus farol também Senão eu tô Lascado Desce aqui em Arapurã Pra pular a ponte Ribeira Rio Pular a ponte de divisa De Minas com Goiás Olha Olha que massa Que cena Ai, você tá doido Deixa eu passar um paninho No meu Farol E vamos dar prolongamento Grisano Daqui a pouco em Goiânia Se Deus quiser Se Deus quiser Olha a cor Olha a cor Olha a cabina Meu Deus Passar um paninho Bora vai Bora vai Já liguinho Bora vai Parou a chuva agora Grisano Agora ficou bom Limpei os farol ali Que tava tudo sujo Agora vai dar pra filmar Vai dar pra enxergar Travessar a divisa ali Grisano Sai do posto aqui Atravessando Itumbiara Goiás É show Aí ó Fiorininho Terra Alcântara Segue no canal Mas é massa Bora né Goiânia tá chegando Tá chegando Tá chegando Ah, se faltava muito Agora falta bastante Nossa, agora eu tô Chacoalha tudo Tá com o que atrás? Um palete? Tá com o que atrás? É nada, eu tô com um palete ali Com coisa errada Pra me entrelar E mais seis anos Tá uns dois mil quilos Vamos ter com uns doisentos e oitentos e oitentos e mais ou menos Meio quilo Ah, deu boa Olha aí Rapaziada Entramos no Goiás Vamos que vamos agora Goiás é um véio de guerra só Cê tá doido Chegando Goiânia Dez para as quatro da manhã já Não vai, não vai Parece que não chega mais Cê tá doido Agora vai, agora vai Agora tomamos um cafezinho ali Tomamos um cafezão da manhã Agora tomamos renovado Renovado Exato Vamos que vamos Bora meus amigos Graças a Deus Mais um dia amanhecendo Seis e vinte da manhã Aí ó Deus a Deus E ali Cadê? Ali as luzes de Goiânia Chegamos Opa, opa Regula, Zão Regula Quieto Chegamos em Goiânia Tamo chegando, né? Agora tem que atravessar Goiânia pela perimetral Pra descarregar Lá na saída de Trindade eu descarregar Ah, isso assim ó Vai uma hora pra atravessar as Goiânia agora Mas tá bom Importante, tamo chegando Mas é só subidinha e já vai descobrir o Goiânia Deu boa, rapaziada O Galeco tá aqui na frente Ai, ai Mais uma Eu vou fazer a entrega aqui Uma lá em Alexânia Aí ó As luzes de Goiânia Boa, ai BR 153 Depois não é continua reto Não, 153 Passa Nápoles Sentido Brasília E Alexânia É por ali Olha que coisa bonita Ai Buraco não Não é cedo aqui Olha lá o Galego Tá ali ó Bom, vai tá ruim essa 153 Nossa Senhora Como tá ruim Meu Senhor Meu Senhor Olha lá o Galego ali Acabei esquecendo de mostrar a cordeira da Fiorina Rapaziada Ai Eu vou pedir pra ele fazer um vídeo Mostrando e eu ponho Não sei se Olha, vai meio junto até a entrega Do lado é 2km de uma entrega da outra Uma das vezes se ele parar na minha entrega Vamos ver como vai ser Aí ó Você tá doido Vamos que vamos, rapaziada Aí gurizada Chegamos aqui na entrega Esperando fazer a primeira Você tá doido Até esqueci de filmar a interna Da Fiorina do Galego Mas eu vou pedir pra ele filmar Eu coloco aí pra vocês verem Aí a cama que ele fez E também vai ter no canal dele Mas eu vou colocar aqui Uma palinha pra vocês verem Positivo Só esperar agora aqui pra descarregar O caminhão tá sujo Virando ali aqui Fazer a segunda em Alexânia E partir o Sobral Se Deus quiser Beleza gurizada Ai, você tá doido Serve também, né? Ô seus medonho Ontem nós tava tão na liga ali, né? Bufado eu disse Bufado Então Nós tava meio acabado Meio destruído Acabamos que nem mostramos A cama pra vocês aí Ele ficou de mostrar, né? Rapaziada Seguinte Aqui eu ainda tô montando Eu mesmo tô fazendo em casa Tá ligado? Aí como eu carreguei Pra Londrina Fui lá Descarreguei Voltei Já tinha essa goiana Que a gente subiu junto aí Então não tive tempo De levar no tapeceiro Mas a espuma Tá toda cortada aqui, ó A cama Ela é Vai ser desenhada, sabe? Tem um recorte aqui, né? Um recorte aqui Ela vem aqui Desenha aqui, tá ligado? Vai ficar bem bonitinha, cara Depois costurar tudo certinho Vai ficar com essa capa aí Por baixo, ó Tá vendo? Tá só por cima Só pra aproveitar Caso eu precisasse dormir aí, né? Já Já estreiava Mas acabou que nem precisamos Mas o projeto aí A princípio é esse aí Tamo montando em casa mesmo E é isso aí A hora que tiver pronto Costuradinho Bonitinho Eu vou mandar outro vídeo Pro Bial aí Pra ele postar Pra mostrar pra vocês também Ou vocês vão lá No nosso canal lá Terra Alcântara Vou postar tudo da Fiorino lá Pra quem tem curiosidade aí Como que eu faço Pra pegar carga Quanto que Quanto que lucra Quanto que gasta E coisarada E tudo mais lá Tá bom? Segue nós lá no Instagram também Ah, tamo aproveitando, né Bial? Aproveitar Deixa do famoso aí Já que vamos aparecer Aí, Guizana Tamo descarregando agora aqui Graças a Deus Essas chapas grandes É a primeira aqui Aquela de baixo ali Tem uma ali E uma lá atrás É De Alexane Depois eu só jogo a luna ali E passo a cinta de novo Que eu nem tirei Tem baraguarda Tá ali a cinta E vou pra lá Fui encostar aqui O caminhão quase que não pega Rapaz Acho que minhas baterias Tá indo Pro saco Tô achando Que vamos incomodar Essa viagem Farol de milha Depois eu mostro pra vocês Farol de milha ali também Quebrou o suporte Quase perdi Marrilha agora Faz parte do show, né rapaziada Faz parte do show Jogando pro chão E daqui a pouco Vamos pra outra O bom é que essa Chapa de baixo Deve ser levinha Acho que vai com dois Deixos erguidos E a Alexane Também é perto Nem sei qual andava Aqui em Brasília Era 180 Quase 200 A Alexane É um pouco antes Então Andava Pois é rapaziada O que eu falei pra vocês Não pegou o caminhão Pra sair daqui Foi isso É bateria mesmo Tinha falado pra vocês Aqui só ficou a chapa Que vai na Alexane Mas não pega agora Já inverti as baterias Fiz de tudo Eu tô esperando agora Vim um eletricista aqui Pra medir as baterias Ver o que tem Ver se faz uma espeta Uma coisa bem aqui ainda Nossa senhora Tô esperando aqui Pra ir parte, né E aqui também Farol de milha Caiu na tropidação Saiu, né Daí eu acabei de tirar Pra não perder Pra acabar Tchau 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 Tchau